Música É, esse é o canal Som do Balança Você, aqui é o bicho, o bagulho tá pegando fogo Mais uma montagem ao vivo pra vocês gostarem e curtirem Vem que vem que é tudo nosso, hein Música Música Quero, quero, fuder como eu quero Quero, quero, fuder como eu quero Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Uh, quero, quero, fuder como eu quero Humilde, mas dá uma rega pra ninguém Conta nos plaques de cem Dentro de um citroen Ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte, nós tá bem De Hornet, um mil e cem Kavazak, tem bandido, tem bandido, RR, tem também Vamo além, vem neném, vem que tem de mil e cem DJ Michael Vai descendo baby, vai subindo baby Me instigando que eu quero te provar Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu Você sabe bem o que é Vai descendo baby, vai subindo baby Me instigando que eu quero te provar Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu Você sabe bem o que é DJ Michael Humilde, mas dá uma regra pra ninguém É isso aí galera, espero que tenham gostado da montagem aí, valeu Aqui na descrição do vídeo tá a música pra você baixar Tá lá a fanpage pra você curtir E se inscreve no canal que é o principal, valeu Meu nome é Mike, é tudo nosso, é o bicho E vocês que não sabem ainda, eu fiz um canal já tem um tempo, dois meses Vai lá, se inscreve lá, bagulho doido Lá eu só falo besteira, lá o dia a dia Eu boto lá o que eu faço, eu cagando, mijando, entendeu Vai lá, se inscreve, tá o link aqui também na descrição do vídeo E lembrando que eu estou ao vivo na rádio Beira Linha Sábado, domingo e segunda Curte a fanpage que vocês lá vão ter melhores informações E fui! Uh, quero, quero fuder como eu quero Uh, quero, quero fuder como eu quero Tchau, 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 tchau Chac, chacu, chac, chacu Chac, chacu, chacu Chac, chacu, chac, chacu